Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês hoje paginação em API em Rubion Rails 6. Então vamos lá. Eu vou pegar esse meu repositório aqui como exemplo para poder fazer a paginação. É um blog que eu já fiz aqui num curso aqui do canal. Então você vai poder usar também nos seus projetos caso você já tenha algum projeto em andamento. Senão você vai poder clonar este projeto de blog API. E aqui tem as instruções, como é que você faz para ele rodar. Nesse caso aqui a gente está rodando ele com o Postgres, o banco de dados. E sobre paginação, fazendo um comparativo aqui no site RubyTowbox, o Caminari é aqui o mais usado. Então é ele que eu vou usar nesse exemplo. E aqui a documentação do Caminari, você tem detalhes de customizações, coisas que você vai poder fazer em maiores detalhes. Então no meu caso aqui a princípio eu vou dar as informações básicas para você fazer uma paginação usando API usando API. Então vamos lá. Eu estou aqui com o meu projeto aberto e o primeiro passo a gente vai abrir aqui uma janela do terminal. E aqui eu vou usar bundle-add-caminari. Então ele vai fazer aqui a instalação para a gente. Agora eu vou aqui no gemfile. Ele instalou aqui a versão. Então eu só vou recortar essa linha aqui para ficar um pouco mais organizado. Vou colocar aqui em cima. Então está aqui a gen que a gente acabou de instalar. E aí com isso a gente vai ter que fazer aqui... Eu estou usando também aqui o Insomnia. Então aqui no Insomnia eu tenho a possibilidade aqui de fazer um... Eu tenho um CRUD de articles. Então o que a gente vai fazer aqui agora... Vou abrir o terminal de novo. E vou rodar... Vou rodar o projeto. E aí o que acontece? Hoje eu tenho apenas... Vou enviar aqui para poder listar. Então hoje aqui por um acaso tem apenas três registros de articles. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui na pasta DB. A gente tem esse arquivo aqui de seeds. Então aqui no arquivo de seeds eu vou fazer o seguinte. Como eu já tenho o usuário criado... Eu vou fazer... Vou pegar o meu primeiro usuário criado... E aqui eu vou criar uns... 35 registros. Então eu já tenho até aqui... Na pasta de... De testes eu tenho as factories. Então eu já tenho uma factory criada aqui... De article. Então eu vou usar ela... Porque ela já está criando aqui a estrutura que eu quero. Está criando... Title, Body e o User. Então aqui eu vou usar esse... Essa factory. Article. E para o User eu vou usar o... O User que está aqui em cima. Então... E antes disso aqui eu vou fazer o seguinte. User.article. Delete All. Então eu vou pegar... Primeiro... O primeiro usuário criado. Vou apagar todos os articles dele. E aqui... 35 vezes eu vou criar novos articles... Para esse mesmo usuário. Então... Vou salvar esse arquivo. Vou abrir aqui agora... No terminal. Vou... Clicar nesse botão de mais aqui... Para abrir uma nova janela. Então eu vou fazer o teste aqui ó... RailsDB... Seed. Aí ele vai executar esse arquivo. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui o create... No seed ele não reconheceu. Então aqui eu vou fazer... Factory... Bot.create. Vamos ver se agora vai. Vou executar de novo. Então ele executou. Vamos voltar aqui agora no Insomnia. E eu vou... Fazer a leitura de novo. Vamos ver aqui... Bom... Pelo visto criou. Ele criou aqui bastante registros. 35... Os 35 que eu... Que eu falei para criar. E aí pessoal... No nosso projeto... O que que acontece? A gente... Quando tem cadastro... Que vai sempre crescendo... É interessante que a gente... Faça uma limitação. É importante que a gente... Traga... Registros... Paginados... Para a gente poder... Exibir na nossa tela. Então o que a gente vai fazer aqui agora é isso. Então vamos fazer o seguinte... Olha só... Aqui na nossa pasta aqui de Controllers... A gente tem dentro dela aqui uma pasta chamada Concerns. Nessa pasta a gente vai manter o que vai poder ser usado... Compartilhado. Então... Tudo de controle que eu possa extrair... Para poder usar em mais de um controle... Essa pasta seria para isso. Então eu vou clicar em cima dela... Então com o botão direito... Ou posso clicar aqui em cima nesse ícone... Para criar um novo arquivo. Vou chamar ele de... Paginable.rb E aí... Como eu criei um arquivo aqui... Eu vou poder apagar esse .keep. Esse .keep ele serve só para... Para... Para o git... Não ignorar essa pasta aqui... Como a pasta não tem nada... Se não tiver... Aí dessa forma... O git ignora essa pasta no controle de versão. Então aquele .keep é só um arquivo... Para poder manter a pasta. Como agora a gente já vai ter esse arquivo... Eu não vou precisar mais dele. Então o que acontece... Vamos antes fazer o seguinte... Eu vou... Abrir aqui de novo o terminal... E agora eu vou rodar o... Rails... C de console... Então... A gente faz o seguinte... Eu tenho aqui o article... E aqui a gente vai poder... Por exemplo... Rodar alguns métodos... Para ver... Como... Como é o funcionamento... Do... Do caminário... Então... Vou dar uma olhadinha aqui... Na documentação... Então a gente tem lá... Ó... Tem um user... Ele fez um count... Page... Então ele tem... Página 1... A... Que é a primeira... Se você está na primeira página... Ou não... O total de... De páginas... Então... Vamos dar uma olhadinha... É... Nesses métodos aqui... Que ele... Que ele tem... Por exemplo... O que a gente vai usar aqui... Na verdade... É o seguinte... Ó... Se eu colocar... Article... Ponto... Currente... Page... Então... Para a gente fazer... Esse nosso exemplo... Não é dessa forma aqui... Não... Olha só... A gente vai fazer... Ó... O article... Pegando aqui... A documentação... Eu vou usar... Esse total count aqui... Que a gente vai precisar dele... Então... Eu vou pegar... No... Nosso caso aqui... Né... O article... Se eu colocar assim... Ó... Ponto... Page... 1... Agora... Eu vou colocar... Como se fosse... 20 por página... E agora... Eu poderia colocar... Por exemplo... Total... Count... Então... O que a gente está dizendo aqui... Eu estando na página 1... Fazendo... 20 por páginas... Aí... Eu estou perguntando... Qual... O total de registro... Então... O total de registro... É 36... E aqui... Eu posso também... Fazer o seguinte... Eu posso dizer... Ó... Current... Page... Ele vai falar... Que eu estou na página 1... E também... Eu vou poder usar... O... Limit... Page... Limit Value... O Limit Value... É 20... Então... Na verdade... O... Itens por página... Eu tenho 20... O... E o total de itens... Eu... Eu tenho... É... 36... Então... Dessa forma... É... Se eu passar essa informação... Por exemplo... Para o Frontend... A gente consegue... Nele... Poder... Montar lá... É... Aquela... Aquele... Componente de paginação... Só que... Hoje... Quando a gente está... Enviando aqui... Uma requisição... A gente está passando... Apenas... A lista... De todos... Os articles... Que a gente tem... Então... Como é que a gente vai fazer isso daqui? Vamos voltar aqui então... Para o nosso módulo... Então... A gente vai fazer ele da seguinte forma... Module... Paginable... Aqui... Eu vou colocar eles como... Protected... E aí... Eu vou ter que definir aqui... Alguns métodos... Um deles é... CurrentPage... E aqui... Vai ser o seguinte... Olha... ParansPage... Ou... Ou um... Para inteiro... O que eu estou dizendo aqui? Eu vou ter um método... Para eu saber... Qual é a minha página corrente... Então... A minha página corrente... Vai ser um parâmetro... Que vai vim... Que o... Que vai vindo... FrontEnd... Então a gente vai poder... Passar um parâmetro... Page... Se não tiver nada... Então eu vou retornar... Página 1... Então o FrontEnd... Pode dizer... Ó... Agora eu quero a página 2... Agora eu quero a página 3... Então se essa informação... Não tiver... Eu vou... Enviar a página 1... E o... ToEy... É para ir para inteiro... Também eu vou criar aqui... Um método também chamado... PerPage... E nele... Eu vou pegar... Um outro parâmetro... Que o... Caminari... Vai estar esperando... Que é o... PerPage... Ou... Aqui eu vou colocar... 20 por página... Que por um acaso... É até o padrão... Do... Do Caminari... Então a mesma coisa... Um método chamado... PerPage... Ele vai pegar... O... Caso a gente receba... Um parâmetro... PerPage... Senão ele vai me retornar... 20... E por último... Aqui eu tenho... Vou chamar de... Meta... Attributes... Aqui eu vou receber... Uma Collection... Que vai poder ser... Articles... Vai poder ser... Usuários... O que você precisar aqui... Vai ser representado... Nessa Collection... E também... Se quiser mandar... Algum parâmetro extra... A gente vai ter essa possibilidade... E aqui... O que eu vou fazer... Eu vou retornar aqui... O seguinte... Pro... Pro... Frontend... Que vocês estiverem construindo... Né... CurrentPage... Vai ser... Collection... Ponto... CurrentPage... Total... Itens... Vai ser... Collection... Ponto... Total... Itens... Vai ser... Collection... Ponto... Limit... Limit... Value... E aqui... Se precisar... Também... A gente vai fazer um... Merge... Com... Extra... Meta... E aqui... A gente... Finaliza... O nosso... O nosso... O nosso... Módulo de... PageNable... Que é isso... Eu vou retornar essas informações aqui... Quando a gente fizer a nossa requisição... Então... CurrentPage... TotalCount... LimitValue... São... Métodos... Do... Caminari... Então... Eu vou receber aqui... Uma... Collection... Essa... Collection... Vai ter... O... CurrentPage... E o... PerPage... Da mesma forma... Que aqui... Eu vou ter... O... CurrentPage... E vou ter também... O... PerPage... E aí... Eu vou poder executar... Por exemplo... O... TotalCount... E o... Então... É a mesma coisa que eu fiz aqui... Porém... Eu criei um método... Para ele me retornar... Um... Ou o valor passado... Que o... Que o... FrontEnd... Requisitar... E no... PPage... A mesma coisa... Então... Agora que a gente já criou... Esse módulo nosso... A gente vai ter que fazer... Uma alteração... Então... Eu vou pegar aqui... Nesse caso aqui... O meu V2... Eu tenho aqui... O meu Controller... De Articles... E a... Primeira coisa que a gente vai fazer... Nesse caso... Aqui na... Na segunda linha... Eu vou dar um... Include... PageNable... Então... Uma vez que eu incluí ele aqui... Todos os métodos que a gente tem aqui... Vão estar disponíveis lá... Nesse controle... Por causa dessa linha... E agora... O que que acontece... A gente tem aqui... A nossa informação... Né... De... Articles.all... Então... Agora... A gente vai pegar aqui... Esse... Articles.all... E aqui... Eu vou substituir... Eu vou colocar aqui... Page... Dentro aqui... Eu vou colocar... Current... Page... E o ponto... Per... Eu vou colocar o... Per... Page... Então... Se eu for comparar... Eu estou fazendo aqui... A mesma coisa... Ó... Article.page.per... Que é... Como o Caminari usa... Só que aqui... Nesse... 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 Esse aqui... É o método... Que eu estou chamando daqui... Ó... CurrentPage... Então... Ele vai retornar para mim... ParansPage... Ou 1... E no... P... Eu vou chamar o método... PerPage... Que aí... Ele vai retornar esse daqui... Que é o... ParansPerPage... Ou 20... Uma vez que eu fizer... Essa informação aqui... Agora a gente vai ter que fazer uma alteração aqui... No... No que vai ser renderizado... Para o frontend... Então... Aqui... Eu vou chamar de... Meta... E aqui... Eu vou retornar o... Meta... Atributes... Aqui... Eu vou passar a nossa... Collection... Que no caso aqui... É o... Articles... E aí... A gente vai ter que usar aqui... Ó... Por causa que a gente está usando... Eu estou usando aqui... O ActiveModel... Serializers... Então... Eu estou usando essa gem... Para poder... Criar aqui... Olha só... Serializers... Então eu tenho aqui... Article Serialize... Então eu vou ter que adicionar aqui... Uma informação também... Ó... Adapter... Json... Então... O que acontece aqui... Eu estou retornando... Os nossos Articles... E também eu estou adicionando... Na resposta... Dessa requisição... Um... Um atributo chamado... Meta... E nele eu estou chamando... Meta... Atributes... O Meta... Atributes... É o que a gente criou aqui... Então ela vai receber uma Collection... Essa Collection... É os Articles... Que foram feitos aqui... E aqui eu coloco... Um Adapter... Json... Se amanhã... Futuramente... Você precisar de adicionar... Algum extra... Algum... Alguma informação... Extra... Você poderia colocar também... Como parâmetro... No Meta... Atributes... Aqui... Você colocaria aqui... Uma outra informação... Colocaria vírgula... E alguma outra informação... Ele adicionaria também... Então... Vamos fazer o seguinte... Vamos fazer um teste... Se funcionou... Então eu vou salvar também... Esse arquivo... E agora... Eu vou fazer uma requisição... Então... Vou fazer a requisição... Então... Perceba que agora... Ele mudou a nossa informação... Então... Agora ele vai vir... Um objeto... Em que eu tenho aqui... Os meus Articles... Então... Eu tenho todos eles aqui... Perceba que quando eu retraio aqui... Ele está trazendo apenas 20... E no Meta... Ele está trazendo... Olha lá... Informação... Qual é a minha página corrente... A página 1... O... Itens totais... Eu tenho 36... E o Itens por Página... Eu tenho 20... Então... O que a gente vai poder fazer... Agora... Eu vou vir aqui em Query... E a gente pode passar parâmetros... Então... O... O... O Frontend... Vai poder passar parâmetros... Aqui para o nosso Backend... Para poder... Por exemplo... Pegar... A página 2... Então... A gente tem aqui... A informação de Page... E temos também... Per Page... Então... Vamos supor... Eu quero a página 2... Vou enviar... Então... Se eu olhar agora... Como é que está lá... Ele trouxe agora... A página 2... E trouxe só 16... Porque a gente tem... Um total de 36... Então... A primeira página... Eu trouxe 20... A segunda página... Trouxe apenas... Os 16 restantes... E a gente tem também... A opção do Per Page... Então... Eu vou... Marcar aqui... Vamos supor... Que eu coloque... 10 por página... Ao invés de 20... Então... Eu vou... Enviar... E agora... Olha lá... Ele trouxe a página 2... Trouxe 10 itens... Agora... Eu vou para a página 3... Aí... Ele trouxe... A página 3... Também trouxe 10 itens... E a última página... Que seria... A página 4... Aí... Ele trouxe apenas... Seis registros... Então... Dessa forma... A gente consegue... Em vez de trazer tudo... Do nosso back-end... A gente traz ele... Apenas paginado... Do tamanho que a gente quiser... O front-end... Vai ter liberdade... De poder escolher... A quantidade... E também... Qual página... Que ele quer receber... E também... Ele vai poder... A gente vai poder... No front-end... Colocar uma informação... Lá... Um componente... Em que você mostre... Para ele poder... Paginar... Para ficar da maneira... Que... Que achar... Conveniente... Aqui... Pessoal... Estou dando esse exemplo... Em um site... Que eu tenho em produção... Em que eu tenho... Também aqui... É... Esse mesmo... Modelo de paginação... Que eu acabei de fazer... E olha só... Aqui embaixo... O componente que eu uso... Tem a quantidade total... E aqui... Ele está fazendo... A paginação de 20 em 20... Então eu vou... Mudando aqui... E ele vai fazendo... As requisições... Então perceba lá... Aqui na primeira... Está page 1... Depois foi para... Deixa eu aumentar aqui... Page 1... Page 2... Page 3... Então ele foi fazendo... As requisições... E aí ele trouxe... O resultado aqui... Então se você... Perceber... Olha só... Corrente page 2... Corrente page 3... Então é a mesma forma que eu fiz... Aqui pode até ir para o último... Por exemplo... Fui para o último... O último aqui por acaso... É a página 10... Essa daqui... É a página 10... Que eu estou mostrando... De 20 em 20... Então ele mostrou no final aqui... Apenas 4... E aqui... Os 4... Para serem exibidos... Então essa é uma forma... Bem bacana... Interessante... Da gente poder... Usar uma paginação... De uma forma... Que a gente vai poder... Usar para vários... Crudes... E para vários projetos... Amanhã você tiver... Um novo projeto... Você vai poder... Copiar esse arquivo... Colar lá no seu projeto... E vai poder... Usar ele... Dessa forma aqui... Lembrando... Que... Eu usei aqui... No meu... Genfile... O... Active Model Serializers... Usando o Active Model Serializers... A gente faz... Dessa forma aqui... Por um acaso... Se você... Tiver usando... Uma outra estratégia... De... De... Serial... Serializar... Os seus objetos... Você vai poder... Só fazer uma adaptação... Aqui... Para poder... Responder da forma... Que você quiser... E também... Se você usar... Outro componente... Ao invés do... Caminário... Você também... Vai poder... Fazer uma adaptação... Aqui... Para poder... Atender da maneira... Que você... Que você... Deseja... Então... É isso aí... Pessoal... Espero que vocês... Tenham gostado... Um forte abraço...